Bem-vindos pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo Dessa vez eu vou estar ensinando a vocês de como estar resolvendo o problema de congelamento Do canal Eureka do nosso querido Galaxy A10 Eu simplesmente vou utilizar o módulo chamado OperTX Módulo 4.0 E também vou deixar o link na descrição do grupo OperTX Project O Tio MT pessoal, foi um carinha que portou a ROM da MIUI para nós Na época que eu gravei que era a OperTX, eu acho que era 1.6 da MIUI Basicamente foi ele que portou para nós Então vou deixar o link na descrição do OperTX Project O pessoal lá é tudo gente boa E é isso aí Então é isso aí, chegue do blá 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 e roda a vinheta Bom pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é obviamente instalar a custom ROM que vocês querem Eu já estou com a ROM instalada aqui E é o seguinte, vou deixar o link na descrição do grupo Eureka tem também E também vou estar deixando o link na descrição do download do kernel Eureka mais atual Que é o kernel Eureka 10.1 ou R10.1, que é a versão mais atual O que diferencia essa nova versão do kernel Eureka, que é a versão mais atual possível que eu estou trazendo para vocês Porque pessoal, o kernel Eureka agora ele é um instalador, né? Aroma Ou seja, vou mostrar para vocês aqui que eu estou com o Eureka kernel versão R10.1 Você deslizou aqui, ó, aparece um menuzinho, ó Que é o Aroma, basicamente, é o Aroma Installer É o instalador do kernel Eureka Vou mostrar para vocês aqui, ó, que aparece essa telinha linda, maravilhosa Mostrar para vocês mais informações sobre o kernel E eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer aqui após instalar a sua ROM Após instalar a sua ROM e você simplesmente tenta mexer, congelou do nada Você força o desligamento, liga, liga, liga e congela, congela, congela Vou mostrar para vocês de como resolver esse problema Primeira coisa, novamente, vocês vão instalar o kernel Eureka, a versão mais atual Que é a R10.1, beleza? Vou deixar o link na descrição para vocês fazerem o download E nessa tela é o seguinte Vamos clicar aqui em Start, sem enrolação, hein? Tem esse monte de opções aqui Essa primeira opção é a instalação automática Que ao você clicar aqui, ó, que o meu torcedor não está indo Tem essas três versões aqui, né? A primeira versão é para as ROMs que foi lançada no mês de fevereiro de 2022 em diante A segunda opção é para o One UI 3 ou na GSI com Android R, né? Que é o Android 11 Na terceira opção é para as custo-rões mais antigas, né? Que foi lançada antes de fevereiro de 2022 E o Selinux, que vocês sabem muito bem, tem o Air Force aqui e o Permissive E vocês sabem muito bem que o Selinux Permissive não dá boot em custo-rões Air Force, tá? Como, por exemplo, o One UI da vida E o Air Force aqui, basicamente, é o mais seguro O Air Force aqui, que eu mais recomendo para vocês, é o mais seguro Comparado com o Permissive E instalação manual, o que vocês vão instalar Que eu vou mostrar para vocês, que é o custo-instalação Que é basicamente instalação manual É a mesma coisa essas duas opções aqui Só que o diferencial aqui, você tem mais opções Como, por exemplo, o Spectrum Support, né? Ao você instalar o Spectrum, você vai ter mais quatro opções de profile definida, né? Bateria, balanceado, desempenho e alto desempenho, eu acho, né? Se eu não me engano E aqui é o mais importante, que é o custo DTB, né? Que tem vários custos DTB aqui T1, T2, T3 Você vai escolher de acordo com o clock que você quer ter no seu processador T2.3, T2.1, T1.6, T1.8 e assim vai No passo a passo desse vídeo, eu recomendo fortemente Você instalar ou o DTB9 ou o DTB7 Porque se você instalar, por exemplo, o DTB8 Que tem um clock mais alto Não vai resolver o problema de congelamento Porque vocês vão ter que fazer uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês Primeiramente, vou estar selecionando aqui o DTB7, né? Que ele vai deixando o clock a 1.8 GHz O que significa que ele vai deixar com o mesmo clock Que o 7904 rodando a 1.8 GHz Com esse clock aqui, o A10 não dá congelamento, beleza? Vou selecionar esse aqui mesmo Um desses dois Ou o DTB09 ou o DTB7 E essa opção aqui é muito importante Vocês colocaram aqui em SIM, né? Que é o DTB, que é o DM, verifique Coloca aqui em SIM Aqui em S no caso E após isso, é só fazer a instalação do kernel Fez a instalação do kernel É bem rapidinho Eu clico aqui em Exit, beleza? Vai pedir pra dar reboot Você clica aqui em Não Porque eu vou estar instalando aqui o Magisk Lembra que é muito importante você estar instalando o Magisk Tá? Você precisa instalar o Magisk pra estar resolvendo o problema de congelamento Porque se você não instalar o Magisk Não vai funcionar Por causa que no Magisk a gente vai estar instalando o módulo Pra estar resolvendo esse problema Pronto, pessoal Dei o boot aqui Instalei o Magisk com sucesso, tá? E é o seguinte Vou estar conectando aqui na minha rede Wi-Fi Pra poder instalar o Magisk, né? Meu Deus do céu Pronto, pessoal No modo escuro Agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer A gente vai estar instalando um módulo Chamado OPTX Module 4.0 Vou mostrar pra vocês aqui, ó Que é esse módulo aqui OPTX Module versão 4.0 12.1408 Não sei o que isso significa Se esnumbra aqui Eu acho que é a versão dela Vou deixar ali que a descrição do grupo OPTX Project Beleza? Pra você estar conferindo lá E aqui é o seguinte Vamos clicar aqui em cima do módulo Quero que vocês prestem muita atenção, tá? Pra ser bem atenção É o que vocês vão fazer aqui Apareceu essa tela aqui, ó Aqui você pressiona o botão volume pra cima Botão volume pra baixo A primeira opção é A primeira opção é Fix rando reboot Que ele vai fixar O seu aparelho de ficar dando reboot toda hora Dando reboot automaticamente Pra selecionar a opção É o botão volume pra cima E pra selecionar a opção É o botão volume pra baixo Vou selecionar o número 1 E aqui vai aparecer o boost e fast charge, tá? Se você deseja ter o fast charge no A10 Que é a primeira opção E na segunda opção é do A20 ou do A50 E a terceira opção é que não vai modificar nada É obviamente o que eu quero Clica com o botão volume menos pra selecionar E pronto Lohan é a mesma coisa Botão volume pra baixo pra selecionar Desse mais pra baixo E aqui é o seguinte Aqui é qual auxílio que você quer Você quer o permissível ou o Air Forcec? Eu quero o Air Forcec Então você clica o botão volume pra cima Pra escolher a opção, tá? Vocês perceberam que quando eu cliquei com o botão volume pra cima Ele mudou pra número 2 E quando você vai apertando Vai pra número 3, número 4, número 5 E assim vai E pra selecionar Eu botão volume pra baixo Clicou aqui, ó Ele seleciona E pronto E a próxima opção vai ser aqui É o game unlock Se você deseja desbloquear FPS em jogos Vou colocar no code mobile Vocês estão vendo que tá no 1 Que não vai modificar Vou colocar aqui no code Vou clicar aqui, ó 4, 5, 6 Aí, ó Como vocês estão vendo aí Pra selecionar Botão volume pra baixo Beleza? Após isso Vamos aguardar aí Que ele vai estar fazendo a instalação Das configurações Do módulo Vamos aguardar aí Com paciência Não mexe em nada Pronto Instalou Pode voltar pra cá E agora é o seguinte Vamos entrar no nosso TWP Mostrar pra vocês aqui O que vocês vão fazer agora Beleza? A gente vai novamente Instalar o kernel Eureka Só que dessa vez A gente vai colocar Com o clock mais alto O combustível Que vocês quiserem Pode botar no talo Que não vai mais congelar De jeito nenhum Eu peço fortemente Que se vocês gostou do vídeo Deixa o seu like aí Pessoal Se vocês caem de paraquedas Aqui no canal Se inscreva aí Me ajude a bater 5 mil inscritos Até o final do ano É a meta do canal Nesse ano Pra encerrar com chave de ouro Tem muita fé ainda Que eu vou chegar 5 mil inscritos Vendo esse ano Gravo o vídeo Na maior humildade Quando tem um tempinho Do a cara editada GG Gravo vídeo bem certinho Trago tutorial pra vocês E tudo E se vocês quiserem Que eu continuo Trazendo um vídeo Do Galaxy A10 Trazendo conteúdo De Android Por favor Dão essa forcinha Enquanto com o apoio de vocês Beleza? Mas vamos lá Pronto pessoal Finalmente estou aqui No TWP Porque a ROM Que eu instalei Deu ruim aqui Mas tudo bem Aqui é o seguinte Agora vocês vão vir aqui Em instalar Vão instalar novamente O Kineo Eureka Mas presta atenção Que eu vou fazer agora Nesse passo a passo Vou instalar aqui O Kineo Eureka Novamente Tá? Aqui é o seguinte Vão colocar aqui em start Custom instalação Já mostrei pra vocês Como funciona Mas aqui é o seguinte Vão lá Essa opção aqui Que a ROM Foi lançada depois De fevereiro de 2022 Vou escolher Airforcing No E aqui é o seguinte Você pode colocar No Kineo mais alto No mais alto possível Vou botar qualquer um Botar um mesmo Presta atenção Big Core 520 Até 2288 MHz Ele vai rodar A 2.3 GHz E no Light Core De 546 Ele vai rodar Até 1794 1.4 MHz Ou GHz Que é nada mais Nenamente que 1.8 GHz E esse GPU Ele vai rodar A 1.300 MHz Seleciona aqui Agora você Sele o que você quiser Vou escolher Essa primeira opção Aqui mesmo Vai pro Boi Pum E pronto Acabou Não vai congelar mais Vocês nunca mais Vai dar o reboot No seu sistema E outra coisa Eu tenho que falar Pra vocês Pessoal Que aumentar O clock Do Galaxy A10 Tem uns pontos Negativos Primeiramente A bateria Vai drenar Um pouco mais Ele vai esquentar Também Um pouco mais Recomendo Vocês comprarem Aquele corpo De trás do celular E é isso aí Boa sorte Agora é com vocês Vou esperar Dar o boot Certinho Vou até baixar O CPU Z Pra provar Pra vocês Que eu estou Utilizando O Kenel Com o desempenho O máximo Pronto Pessoal Vou mostrar Pra vocês Aqui Samsung Exynon Octa 7884 Rodando A 2.29 GHz Arredondando A 2.3 GHz Olha aqui Embaixo Nos núcleos Pronto Pessoal Isso é pra vocês De como está Resolvendo O problema De congelamento Graças ao OpetX Módulo 4.0 Faça o que você Quiser Baixa o Free Fire Põe tudo No talo Faz isso Põe o aumento O clock Se quiser Que você Não vai mais Fritar O problema De congelamento No seu Espero no fundo No meu coração Que eu tenha Ajudado vocês Eu vou ficando Por aqui E falo Teu próximo Vídeo Fui